Bem, hoje teremos uma rápida participação do nosso quadro Relâmpando, que é o nosso Em Nome do Amor. Roda a vinheta. A gente passou aqui meses implorando por uma cartinha, implorando por um e-mail, um direct. Nada chegou. Nada. Chegou sim. Calma. Mas, esse quadro hoje está sendo oficialmente cancelado. Mas por quê? Aumenta o som. Suiane Pessoa, diga para o público de casa por que o quadro está sendo cancelado hoje. Eu não sei também. Suiane Pessoa, diga para o povo de casa por que o quadro está sendo cancelado. Erlã, eu estava aqui na expectativa de receber uma cartinha do telespectador, né? Você não está com viagem marcada para o Paraná? Também. Você já encontrou a sua costelinha, por isso não há mais a necessidade do quadro? É isso. É sobre isso, Erlã. Você vai ser o padrinho, tá? O mínimo, né? É o mínimo, é verdade. Uma pessoa de bom coração. Foi através do quadro, né? Foi através do quadro. Que deu certo o babado. Uma pessoa de bom coração. Vi o desespero dessa moça. Essa mulher. A gente já fez, chegou e falou assim, olha aqui, esse aqui é o pé dela. Ele falou, não importa. Eu faço massagem nesses pezinhos. Eu dou beijinhos nesse pezinho. Ai, beijinho. Amiga, você bebeu o pé da galinha, os de menos. Mas ele já é conhecido por ser destemido. Essa pessoa já é conhecida por ser destemido. Enfrenta tudo. Tudo bem. Então, significa que sua mulher em pessoa já achou o amor. Nosso programa vai acompanhar esse encontro. Vai acompanhar essa viagem. Erlã, mas quem é? Nós só vamos revelar. Quando tiver os imagens dos dois juntinhos. Mas você vai chorar. Muito. Muito. Eu quero dizer que muitos telespectadores do programa da tarde devem estar assistindo. Já devem estar entendendo sobre o que é. Porque muita gente mandou mensagem dizendo que torcia, inclusive. Chifando o casal. Então, a força de vocês também contribuíram bastante para que isso pudesse acontecer. Vamos acompanhar. A gente traz aqui do programa da tarde. Então, o em nome do amor sai do ar. E aí a gente revela para você em breve. Eu quero agradecer as inúmeras caixinhas que chegaram aqui na TV. Nenhuma. Nenhuma. Que o Erlã fez questão de esconder todas. Que mentira. Tirando onda comigo, eu não recebi nenhuma. Mas a Aninha da recepção disse que todas foram entregas para o Erlã. Então, eu quero agradecer a todos vocês que mandaram caixinha. Que mandaram mensagem no meu direct também no Instagram. Fica o meu carinha, tá? Eu gosto muito da produção aqui. Minha produção é muito rápida. Eu queria conversar ao vivo com a Aninha agora. Lá na portaria para... Não é que fui. É para comprovar. Quem está mentindo é eu ou você. Você está me chamando de mentiroso em rede nacional. Você escondeu minhas cartinhas. Eu não escondo de nada, amiga. Eu cogitei mandar cartinha para você. Só para você não ficar no vácuo no ar. Está vendo que eu queria ajudar? Bem, esse foi o Em Nome do Amor. Quando a solidão aperta Chega o tempo de recomeçar Sempre existe o perdão E uma nova razão Para sonhar O que você precisa é amor Tudo a linda em nome do amor Todo mundo necessita amor Vem para a gente em nome do amor Bem, queremos dizer que agora há pouco Durante a tomada de negócio de galinha da Sine aqui O Agroboy mandou mensagem Ei, não deixa a Sine tomar isso não Olha, está vendo me defendendo Eu quero dizer que o Agroboy Ele está se manifestando muito Pelas redes sociais Ele não é? Esse quadro Foi feito para ser exibido Os participantes têm que mostrar a face Sim, exatamente Enfim